A Arte de Fazer Amigos apresenta Mamãe Bebê, sua revista da TV. Oferecimento BCU, guardando uma esperança de vida e tralala. Mamãe, você acabou de ter o neném ou você vai ter o neném e já tá imaginando como é que é passar o inverno com esse nenenzinho que chegou em casa e que tem que começar a fazer uma atividade física, né Fernando? E o Fernando aqui da Escola de Natação Amaral vai dar dica pra você que tá trazendo o neném pra cá. Meu sobrinho inclusive começa hoje, hein? Começa hoje, o Lucas começa hoje a aula de natação dele com a mãe. E você mamãe, no inverno não precisa ter medo não, tem que trazer o neném, é muito importante. E o Amaral, olha só, o Fernando tá aqui aí pra dar as dicas pra você a respeito dos cuidados que você deve ter pra trazer o neném pra cá mesmo com todo o aparato que a Escola de Natação Amaral tem pra fornecer todos os benefícios pra você. Vamos lá. É, o importante da natação é que mesmo o bebê nem aprendeu a andar, né, na água ele já tem toda a autonomia, toda a liberdade. É um meio prazeroso, como ele tava na barriga, na água, é um meio que pra ele é muito fácil de dominar. Então, por isso a natação é muito indicada pra bebês. E aqui a gente tem toda uma estrutura apropriada pra isso. A partir dos dois meses de idade, né, é importante ter a liberação do pediatra, tudo certinho. Ele liberando, né, os pais podem trazer pra fazer a natação, uma aula experimental, né, que até um ano e oito meses eles vão entrar acompanhados ou do pai ou da mãe, além dos nossos professores. E a estrutura da piscina, como se comentou no inverno, né, ela é a temperatura extremamente agradável, né, 33 graus a temperatura da água. O tratamento da piscina, a gente usa a cloração através do sal, que é, a irritação é muito baixa. A gente tem os estacionamentos cobertos, tem toda a estrutura adaptada pra atender essa faixa etária. Ou seja, a mamãe chegou com o papai pra trazer o neném, você desce, a mamãe, o papai coloca o carro dentro do estacionamento pronto já pra receber vocês, sem pegar frio, sem pegar chuva, sem pegar sereno, nada. Desce a mamãe com o neném, o papai volta, põe o estacionamento lá fora e daí vem pra natação. Vem pra cá, temperatura ambiente, maravilhosa. Tratamento da água, muito importante dizer, porque os locais que você vá, que não tem esse tratamento, você pode pegar alergias, infecções, enfim, é muito complicado. E aqui a Amaral tem e prioriza a higiene, os cuidados com a água e tudo mais. O que mais? Ah, os médicos, né, é bom que o pediatra libere. Isso, de autorização, né, estando apto pra prática da natação, né, vocês vão ver que o difícil depois de entrar na piscina, as pessoas não querem sair, né, não querem sair, né, mas terminando a aula, né, toma-se o banho quentinho. E daí tem alguns cuidados que são importantes serem lembrados, né, como secar bem os cabelos, né, os ouvidos, né, e tá bem agasalhado pra ter um bom retorno pra casa. Mas o importante é nessa época do ano não deixar de fazer atividade física. O tempo, às vezes, incomoda um pouquinho, bate uma preguiça, mas chegando aqui vai ter toda a condição de tá praticando. Então é isso, gente, não perca mais tempo, venha pra escola de natação Amaral, mais de 20 anos no mercado, quanto tempo? Mais de 30. Mais de 30. Agora em julho a gente completa 33 anos, né, então a gente tem uma tradição bem longa, e com o passar dos anos a gente procura cada vez mais trazer diferenciais e aprimorar a qualidade dos nossos serviços. Então é isso aí. Tá feito o convite pra você, e você mamãe e nenê. Veja só, hein, nós fizemos o convite lá na Arte de Viver com Saúde, agora no quadro Mamãe e Bebê nós também vamos fazer. Se você quiser, você tem uma aula experimental, basta você ligar no número que tá no seu vídeo, marcar a aula experimental, você vem com o neném aqui, você não vai pagar nada. Essa aula, vamos fazer a promoção até pro mês de junho, julho, né? Até começo de agosto, pode ser. Até começo de agosto, então até a primeira semana de agosto, essa promoção tá valendo pra quadro Mamãe e Bebê na TV, basta você ligar, marcar uma aula experimental, segunda, quarta e sábado, ou terça, quinta e sábado, é isso, né? Isso. Venha experimentar que vocês vão gostar. Então tá feito o convite, um abraço pra você, e um presente da arte de viver com saúde, arte de fazer amigos, e Mamãe e Bebê, sua revista na TV. Feita pra você. Um beijo no seu coração, até semana que vem. Fernando, muito obrigado. Obrigado. E a gente volta a conversar com você, assim que possa. Isso aí. Tá bom? Um abraço. Tchau. O BCU traz até você o que há de mais moderno em tecnologia de armazenamento de células-tronco. Coletadas no momento do nascimento do seu filho, este material já é utilizado com sucesso no tratamento de várias doenças. É a nova era da medicina regenerativa acessível para a sua família. Células-tronco do cordão umbilical. Você merece saber tudo a respeito. Agende seu atendimento em Curitiba pelo 4141 1451. Banco de Cordão Umbilical. Guardando uma esperança de vida. Denguinho. Duas lojas, mil metros quadrados de muito conforto. Enxovais de bebê, carrinhos e acessórios. Modinha de 0 a 14 anos. Opções em calçados, brinquedos, matel, bandeirante, entre outros. E para as futuras mamães, a Denguinho faz a lista do chá de bebê. 10% de desconto da lista em presentes para o seu bebê e 50 cartões convites grátis. Precisa mais? Denguinho. Tem Dengu pra turminha. Pinheirinho e sítio cercado. Há quase 30 anos, a Tralala é especializada na criação de quartos infantis. Oferecendo toda a assessoria que você precisa no projeto do quarto do seu bebê. Para que o ambiente fique confortável e ao mesmo tempo funcional. Decoração, móveis e enxovais personalizados e com um orçamento adaptado à sua necessidade, fazem dos ambientes Tralala o sonho de qualquer mamãe. Venha conhecer nossa loja e nosso atendimento diferenciado. Na Oba Brinquedos, você encontra a maior variedade, a melhor qualidade e o menor preço em brinquedos para crianças de todas as idades. E para os pequenos que acabaram de chegar, na Oba você encontra banheiras, berços desmontáveis, bebê conforto, carrinhos de passeio e uma infinidade de artigos para o seu bebê com as melhores marcas do mercado. Pensou em brinquedos e artigos para bebês? Procure a Oba Brinquedos na João Galberto e Augusto Estressa. Saúde e respeito com seu corpo? Nereida Estética. A Oba Brinquedos A Oba Brinquedos